Olá a todos, meu nome é Alexandre Ragozini e vamos analisar agora o euro para a próxima semana que começa dia 28 de março. Mas antes eu quero destacar que esta é uma análise exclusiva da Escola de Operadores. Somos uma instituição diferenciada de ensino voltada ao mercado financeiro, totalmente independente de bancos, corretoras ou qualquer outra instituição financeira, com cursos de imersão em Forex e Bolsa de Valores, presencial e online, para qualquer parte do mundo. Acesse o nosso site e conheça a nossa proposta. Bem, enquanto os preços se mantiverem acima da zona de suporte identificada pela linha de tendência de alta de cor negra aqui no gráfico diário, esta linha de tendência de alta, E principalmente, enquanto os preços se mantiverem acima do importante suporte em 1,3861, esta linha horizontal aqui, a nossa percepção continua sendo de alta para este par. Porém, durante toda a semana, os preços encontraram resistência na zona entre 1,4250, esta resistência, e principalmente 1,4281, esta resistência aqui assim, o que favorece os vendedores no curto prazo. Portanto, vemos as seguintes oportunidades. Venda no rompimento do suporte 1,4050, este suporte atual agora, com o stop acima de 1,485, aproximadamente aqui assim, e limite 1,3975, aproximadamente aqui assim, e compra no rompimento da zona de resistência entre 1,4130 e 1,4160, Então, aproximadamente esta zona de resistência aqui, com o stop abaixo de 1,4100, aproximadamente aqui, um stop muito curto mesmo, com o limite 1,4281, este limite aqui. Estas duas oportunidades são de curto prazo. novas compras apenas no rompimento consistente desta zona de resistência já mencionada entre 1,4250 e 1,4281, esta zona de resistência aqui, com stop abaixo de 1,4200. Agora, caso os preços fechem abaixo dos suportes 1,3960, aproximadamente este suporte aqui, e principalmente abaixo do suporte 1,3861, 3862, na verdade, este aqui, este momento de alta fica cancelado, abrindo espaço para as novas vendas, até o próximo suporte significativo em 1,3550. Este suporte aqui, assim. É isso, então. Acesse o nosso site acima para se cadastrar em nossa newsletter semanal gratuita e a nossa próxima turma do curso de imersão presencial em Forex será do dia 26 a 28 de abril de 2011. Muito obrigado a todos e bons negócios! Acesse o nosso site acima de